Oi pessoal, estamos aqui em Petrópolis Estou fazendo uma topografia aqui, uma ladeira moçante Buscar um amigo em cima, mas está difícil, olha a vista Olha o lugar, deu não Estou comunicando aqui com a Itap, está vindo a chuva aí A gente vai acelerar, não vai não Está lá em cima, no lugar lá Vou tentar pegar o serviço aí E a chuva está vindo lá embaixo Valeu galera, deu mais Tchau 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 Tchau